Sou sobre, mané! Aê, pelo incrível que pareça, eu falo um bagulho e de repente enlouqueça Porque esse é meu argumento, o joelho empateado é o resultado do fortalecimento Aê! 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 é diferente e aceito o estilo, aí meu nome é seu Ziloga, aí você tá falando questão de que? De criatura? Por que? Vai vendo? Aqui me argumento, se eu te ver meia noite na rua, eu penso que é na galha e sai correndo. Boa noite família! 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 Boa noite! 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 você não se esquece você sabe que eu vou chegar e até o fim é um só caminho e eu não desvio você tá ligado bom que o meu berço é sombrio você tá ligado você é da Patagônia eu olho pra tua cara e é o botão da Taimônia você sabe mano que é que eu chego e me embalo mas você sabe que eu chego e pro ramo na batalha do tanque geral já tá ligado é o Dinho é o Dinho é só mais um derrotado você tá ligado que ganhar uma vez vai chegar vai falar pensando que falar inglês Los Angeles mas você não sabe ler você tá ligado mano eu chego aqui pra prevalecer e você sabe que é rap de mina pega no maqui e segura a adrenalina palavras não vão ao vento palavras é talento se você não sabe mano aí eu só lamento cê sabe mano que aqui é verdadeiro eu chego e pego no maqui e mostro que ia ser tristeleiro o rap te liberta e não te abandona soldado que é soldado em guerra não se abandona e não tenta jogar a lona pegar no maqui é fácil mas difícil é você saber o que é vida loucona direito de espécie direto de espécie 45 segundos abandona e não tenta entrar no maqui o que é feito o que é seu pedido de espécie o forte o forte o forte o forte o grande o forte e o forte o forte o forte o forte o forte o forte a grande parte de o forte eu sou na tática minha conhecida por toda minha láctea assim que eu faço eu to inteligente o competente de repente sai da minha frente porque meu irmão não sou nada da frente me avisa um pinto por sul ou por cento oeste aí eu falo sim e Deus um pinto por ser um pássaro e eu to tomado como z pô entendeu cento oeste é a cava da peste meu pássaro e olha só que eu não sou da Graste eu entendi rapaziada eu entendi rapaziada rapaziada minha direita Aldin a minha esquerda Aze certo segura por favor batida meu mano mão pro alto barulho que eu gosto mais da rima da Aze mão pro alto barulho Aldin Aldin Aze 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 aí deu o terceiro deu o terceiro primeiro para a Vé será que vai fazer essas baterещas daqui Ui, ui, ui Aldi, deixa aqui pra mim, vê se você consegue fazer uma coisa Terceiro round, primeiro, terceiro round da ult, bate e volta aquele pique Aquele pique, ah, segura um pouquinho o ult, porque esse mark tá um pouco mais baixo Baixa um pouco Tá foguei, né? Aldi, primeiro, de volta Um minuto e meio, terceiro round que vocês pediram Geraldo do Burner Ai, Azir, é só o que me convém Tá vindo é diferente, mano, e eu venho sempre bem É só o que me convém No nome do pai, do filho, e do quem me fortalece, amém Então, fortalecendo, fortalecendo, amém Tento vai, tempo vem Talento é o Dinho que não tem Cê tá ligado, que hoje é tua carada Cê sabe mal no que eu deixo sua cara escancarada Tempo vai, tempo vem, tempo vai, tempo vem Azir, fortalece, porque eu amo uma vez Tento vai, tempo vem E se tentar com o Dinho, eu digo além Tempo vai, tempo vem Eu rimo a zona sul Você fortalece, mas outra coisa Eu falo pra tu Cê tá ligado, escuta que eu vou te falar Não manda um tomado com seu sujeitinho, um avatar Cê tá tendo pelo longo, ele para de tupar Sem bater na ajoela vai continuar Tento vai, tempo vem, tempo vem Eu entendo esses troços Você nem vai ganhar de mim Nem se risar Nove Maria é o Pai Nosso Cê tá ligado? Então faz sua reza Enquanto faz sua reza Eu faço ruta, eu sou fumando a erva Aí, não vou mentir Eu falei Azir Maria de Campo Ela falou no cú de azir Assim eu sou no trocadinho É de um carro coca Se eu vou botar no rio Boa, mas que legal Pode dar improvisação Tá pensando o KMZ Usando o rima do Concezão Cê tá ligado? Cê sabe como é Você nunca vai ganhar Dizendo que comi qualquer mulher Com olhar de admiração Com olhar de admiração Uma mulher rimando Eu acho bonito Rapazeira, vamos nas considerações Vocês pediram o terceiro round Eu quero mão pro outro Muito barulho para a Azir Mão pro outro Muito barulho para o Aldir Uou